Porque trocar no futebol atual, cinco trocas, acréscimos longos, é preciso ser cirúrgico. Nós somos de um tempo, eu e você, Tirôme, que mexer do meio de campo para trás só em caso de lesão completa. Sabe o que aconteceu? Trocar lateral, trocar zagueiro, trocar volante. Você trocava os caras da frente, quem estivesse faltando, gás. E, na verdade, nessas trocas, você lembra que contra o São Paulo aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Depois das substituições do Lázaro, o São Paulo quase empatou o jogo. Foi isso mesmo. E, dessa vez, o Santos empatou o jogo. Mas, para mim, são ajustes na carreira de um treinador que está se colocando até de forma surpreendente nesse início. Acho que o Corinthians, curiosamente, jogou para ter mais pontos do que tem no campeonato agora. fez partidas, as grandes, mais, digamos, relevantes do que, por exemplo, o São Paulo.